Ali pra Fabrício, ele faz um corte seco no Digão, rolou bola pra Gerson, na entrada da Gandeira pra Schmidt, tentou, o Eliton bateu o balanço! Gol do São Paulo! O Eliton! 37 a camisa dele! O Eliton, numa jogada bonita, uma jogada muito bem transada, e ela sobrou pra o Eliton, 37, na cara do goleiro botar pro fundo da rede, ele tem a 37, não me dê nem o Eliton, e ele coloca no placar da Globo! São Paulo, 1, 0, olha o lance lindinho pra Gion, entrou no Gandeira pra fazer, ele bateu no Travessan! No Travessan, o Fluminense perde mais uma, lá vem Samuel, bateu, bala, bateu no goleiro, defendeu, vem, Giane de cabeça balançou! Bola na rede é gol, em rádio, provou, 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 provou! Gêan, 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 alô galera do Flu, vem comigo, pula, pula, vibra, bate que bate, bate que bate, bate que bate, coração tricolor, é pra empatar e pra virar o jogo, aos 25, Gêan! Tentos tensos no Maracanã, lá vem Flu, levantou, meteu a cabeça, Agum balançou! Bola na rede é gol, em rádio Globo, 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 Globo! Fluminense! 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 Tricolor em todo o Brasil! Vem comigo, pula, 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 vibra, vibra, vibra! Bate que bate, bate que bate, bate que bate, coração Tricolor!